A reciclagem de óleos e gorduras residuais feita pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Petrobras, cresceu mais de 200% nesse trimestre. Veja na reportagem de Paola Fonseca e César Seppi. A arrecadação feita pela Prefeitura Municipal de Fortaleza dos óleos e gorduras residuais aumentou 233% nos últimos três meses. O material recolhido é doado para a Rede de Catadores do Estado do Ceará e beneficiado na usina de pré-tratamento de óleos e gorduras residuais no centro de triagem do bairro Bom Sucesso. Nós temos várias associações que foram criadas e a gente precisou criar uma rede para que fosse o guarda-chuva das associações. Então, depois disso foi criada a cooperativa. O programa é uma parceria entre a Petrobras e a Prefeitura de Fortaleza e está aumentando devido às campanhas de conscientização da sociedade. A dona de casa coloca esse óleo, esse OGR, dentro de uma garrafa PET, deixa o óleo esfriar, coloca dentro de uma garrafa PET e vai guardando, acumulando até que a garrafa encha. Quando a garrafa está cheia, ela fecha bem fechada. Nós pedimos que as pessoas não utilizem vidro, que utilizem sempre PET. E aí a dona de casa pode procurar um dos 20 pontos de coleta na cidade. O empresário Carlos Cataoca participa do programa de reciclagem de óleos e gorduras. Ele elogia a iniciativa e recomenda que seja seguida por outras empresas. Se nós somos produtores de lixo, a gente pode fazer essa seleção. Ter esse cuidado ecológico é uma coisa que vai nos reverter para a gente mesmo.